E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Falando Vale. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o home office, porque eu tô trabalhando há mais de um ano de home office já. E a gente vai comentar porque que a gente acha que esse vai ser o novo normal. Então fica ligado aí. Novo normal. Carinho. Galera, home office. Por que que eu acho que home office veio pra ficar? Vai ficar na cultura do ser humano e de todas as partes do planeta? Porque é o seguinte, tinha muita gente que era contra home office no passado. Claro que tinham as empresas mais pra frentex. Pra frentex, nossa, até é muito cringe, amor. As empresas mais sinônimo de pra frentex, elas usavam home office já faz algum tempo. Principalmente as startups, as mais moderninhas. A gente tem tecnologia, né, no geral. E tinha grandes empresas, empresas multinacionais que falavam assim, Não, mano, a gente não vai colocar home office aqui porque não dá certo. Os caras vão ficar em casa dando droga e não vão trabalhar. E daí, como veio o Covid agora e tudo isso, né, muita empresa que era contra o home office não teve outra opção, tá ligado? Teve que colocar o home office. Isso ou fechar e não gerar nada, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, a regra do home office pra eles lá era, você podia tirar um dia de home office na semana, tá ligado? Não, já é muito mais do que a maioria das empresas. É, já é uma estratégia bem pra frentex aí, pra cringe, arrafa um pouco. E principalmente pra uma multinacional, porque a empresa que eu trabalho é multinacional, né? E acho que essa regra era global, era global em todas as brands dela pelo mundo. E agora com o Covid, que eles colocaram essa estratégia aí de home office eterno, eles começaram um discurso falando assim, olha, eventualmente vocês vão ter que voltar pro home office e vai ser como era antes. e teve muita gente que abandonou o barco, tá ligado? Mano, falou assim, agora que eu me acostumei com home office, eu nunca mais saio, tá ligado? Eu vou ficar no home office pra sempre, se vocês não me aplicarem em home office eterno, eu vou mudar de empresa. E muita gente falou isso, mano, olha, eu vou mudar de empresa, no momento que vocês falarem pra voltar, eu vou sair. E agora a regra lá na empresa que eu trabalho mudou, tipo, eu vou precisar ir pro escritório uma vez por semana, tá ligado? Tipo, agora é o contrário, home office, na maioria das vezes, e uma vez só, eu vou pro trabalho. E é zoado que eu tô fazendo bastante entrevista, porque eu sempre faço entrevista de emprego, é o meu hobby, quando eu tenho tempo livre eu marco minha entrevista de emprego, e eu vejo nos benefícios que eles oferecem, eu tenho que ir pra esquerda aqui, nos benefícios que eles oferecem, tá muito comum as empresas falarem, mano, home office, uma vez, tipo, você vem pro escritório uma vez por semana só. Essa é a regra. E é muito comum em várias empresas, cara. E se eu vejo que uma empresa... Você pode tacar aqui, ó. Posso mesmo? Aham. Acho que não. Ah, não, acho que daí tu continua fazendo a volta. E agora, cara, eu tô tão acostumado com essa vibe de home office, que eu olho pra uma empresa que não oferece benefício de home office, eu penso assim, mano, nossa, que empresa atrasada. Quem que vai querer essa vaga aqui, tá ligado? Tipo, até recentemente, se der tudo certo a cronologia, a gente postou um vídeo terço agora falando que eu vou trocar de emprego, e uma das empresas que eu tava fazendo entrevista era a Coca-Cola, e a Coca-Cola não dava o benefício do home office, tá ligado? Eu tava pensando, mano, eu vou fazer entrevista com os caras aqui, mas mesmo se eu passar, eu vou falar pros caras que eu não vou querer, porque agora que eu tô de home office, eu realmente não pretendo mais voltar pra ir 4 dias na semana pro escritório, porque você ganha muito com esse tempo livre que tu tem em casa, cara, os benefícios que você ganha é muito... Bah, vários tempos pra ir na academia, nossa. É, você ganha muito tempo livre, cara, tipo, porque mesmo se tu gastar, sei lá, a distância de casa, teu trabalho é 20 minutos, é 40 minutos do teu dia que foi completamente positivo. Tu tem que se arrumar antes, tu tem que acordar mais cedo. É, fora esse acréscimo de tempo aí, daqui a pouco dá azar, você fica preso no trabalho, ou você pega um trânsito meio fudido, ou se tu tá de transporte público, o ônibus quebra, sei lá, aí é muito tempo, né, cara? E tempo é valioso, tanto é que é praticamente o teu tempo, da tua especialidade que você vende pra empresa, né? Ah, vou ficar 8 horas produzindo valor pra ti por esse tanto de dinheiro, né? Só que esses 40 minutos que você tá perdendo de locomoção, você não tá vendendo, né? Você tá usando pra poder vender o resto do tempo pra empresa. Então, cara, e, tipo, é bem... É que eu tava zoado. É verdade. É bem benéfico também pra galera que tem, sei lá, tem filho, né? Poder passar mais tempo com os filhos, né? Porque antigamente você falava isso, ah, a pessoa que trabalha não dá tanta atenção pros filhos, né? E tem que ter alguém em casa dando atenção pros filhos. Agora você pode trabalhar, dar atenção pros filhos ao mesmo tempo, foda-se. Claro que é tua obrigação garantir que não vai atrapalhar a tua produtividade. E, tipo, é zoado que eu não vou mentir, cara. Eu acho que eu tô menos produtivo trabalhando em casa, tá ligado? Menos? Eu acho que eu tô menos produtivo. Porque, tipo, eu, quando tô trabalhando, trabalho igual um condenado. Chega a sair fumaça do teclado de tanto... Tão rápido que eu aperto escrevendo código. Mas aí chega um momento que eu falo, mano, é cansei de trabalhar. Vou jogar um videogame aqui, vou jogar um Rocket League. Vou jogar por uma hora. Quando eu vejo, jogo por duas horas. Ah, que feio, mano. É, acontece bastante. E, tipo, no trabalho eu nunca sei fazer isso, né? Pensar, mano, não tô afim de trabalhar, eu vou... E até tem videogame lá, né? É, tem videogame. Mas aí tem um monte de pessoa em volta me julgando. Ah, que vagabundo. Ah, eu passo aqui e tá sempre o Ricardo ali jogando videogame. E daí, como no trabalho eu não tenho outra opção a nem de trabalhar, né? Claro que eu posso ficar olhando vídeo no YouTube pra fazer bastante isso. Lá no trabalho eu tinha três monitores. E um monitor sempre tava aberto no YouTube vendo alguém jogando videogame. Vendo alguém jogando Rocket League, Apex, essas coisas. E daí, como no trabalho eu tenho mais... Como em casa agora eu tenho mais liberdade de fazer o que eu quero. Às vezes eu não produzo tanto. Eu não vou mentir, cara. Só que é o seguinte. É bom quando você trabalha com meta, né? Porque a galera do desenvolvimento aí trabalha com sprints. Tanto tempo de sprint, né? Quantos pontos você entrega. E desde que tu esteja entregando a quantidade de esforço que tu prometeu, né? As tarefas que tu prometeu. Desde que tu esteja entregando, tudo serve. Eu, por exemplo, ultimamente tô com uma tarefa bem fodida, bem complexa. Que tá exigindo bastante tempo. Eu não tô mais jogando videogame, cara. Tá ligado? Bom, eu jogo um pouquinho... Jogo bem menos. É, um pouquinho antes da academia. É, eu jogo um pouquinho de videogame. Bem menos que antes, tá ligado? Porque eu tô... Eu tenho que entregar o que eu prometi. Não, não tem outra escolha. Eu tenho que entregar. É isso aí, cara. Eu acho que vai ficar pra sempre essa modalidade de home office. Porque tem muita gente até que era contra antes, mas nunca tinha experimentado home office, né? E agora todo mundo tá experimentando home office. Tem a galera mais velha aí, que é mais old school. Que fala, não, mano. Se a galera não tá no trabalho produzindo, não tá produzindo. Agora eles tão tendo oportunidade de experimentar. E eles tão vendo, mano. Que indo pro trabalho, me locomovendo e tudo mais, eu tô perdendo muito. Eu tô... Como é que é a palavra? Eu tô falando pra life and work balance. Acho que é isso. My life and work balance é muito melhor quando eu trabalho de home office, né? Tem uma qualidade de vida muito melhor. E é uma parada que vai todo mundo começar a exigir. É, mas tem gente que começou a não suportar ficar em casa, né? É, tem gente. Deve ter muito relacionamento que acabou aí. Dos caras tendo que ficar o tempo inteiro com a família agora falando, mano, baixo. Ah, não aguento essa minha família, meu Deus. É, eu não aguento mais isso aí. Mas... Aí também tem aquela... Mas daí é problema dele, né? Ele e a família não tem nada a ver com o trabalho. Também tem aquela galera que por ter escola até fechado, né? Ou os filhos estão estudando de home office também. Agora os caras tendo que dar atenção pros filhos, pra alguns deve tá foda. Né? Tem... Dependendo da criança, é. Tem crianças que exigem muito mais atenção, né? Ah, sim. E fazem muito mais bagunça, sei lá. Mas no geral, cara, no momento que você consegue se organizar, você consegue colocar na rotina no home office, você ganha muito, né? E, inclusive, é zoado que eu vi uma... Eu vi uma matéria recentemente... Você tá num bagulho de ônibus? Ah, tô num bagulho de ônibus. Foi mal, galera. Ué, acabei disso aí. Eu vi uma matéria recentemente falando que a galera tá aproveitando do home office pra ter dois empregos em segredo. Caralho! Os caras acumulando. Mas por que que isso é errado? É, né? Se tu consegue entregar os dois... Se tu consegue trabalhar bem pros dois, não tem nada de ar. É. Só que eu acho que tem uma galera que tá fazendo, tipo... Promete entregar oito horas de trabalho diário pros dois, e entrega quatro pra cada um, tá ligado? E recebe como se fosse oito horas das duas empresas. Acho que é uma parada assim. Mas, enfim, cara. É, mas se forem metas, e ele cumpre todas as metas, então tá bom. É, porque essa modalidade funciona bom pra quem tem contrato B2B, né? Que daí B2B, se não é um assalariado que trabalha por hora, você fala, ó, vou te entregar esse projeto de tal, e se eu quiser trabalhar de madrugada, trabalhar debaixo do chuveiro, lá dentro da banheira, foda-se, desde que tu entregue eventualmente na data que tu prometeu. Perigo trabalhar na banheira. Não é perigo, né? Perigo perder todo o projeto. É perigo dar uma falecida também, se o notebook tiver grudando a tomada. Verdade. Ah, mas, cara, é isso aí, mano. Porque, tipo, eu antes, eu não me importava muito com home office, tá ligado? Porque eu gostava de ir pro trabalho, mas agora o tempo que eu tô ganhando, cara, o tempo de, tipo, é muito bom ir na academia depois do trabalho, voltar pra casa e ainda ter tempo, né? Porque se tem um cara que vai na academia depois do trabalho, e se ainda tem esse tempo de se locomover do trabalho até em casa, comer, trocar de roupa aí na academia, se locomover até academia, quando você chega em casa de novo, você já tá na hora de dormir, tá ligado? É, tá na hora de comer de novo e dormir. É, daí é foda. É muito bom, cara, ter esse tempo aí. Ainda mais se tem um horário flexível, tu começar mais cedo, trabalhar mais cedo, e daí acabar mais cedo, fazer tudo mais cedo, e sobrar muito tempo antes de dormir, tá ligado? Porque tempo é uma parada muito valiosa, cara. Se tu tá bem criativo aí, você consegue estudar coisas novas, ou produzir coisas novas e conseguir bolar novos projetos pessoais pra ganhar um dinheiro extra, muito foda. Por exemplo, cara, a gente começou o nosso projeto do YouTube aqui logo na pandemia, né? Quando começou a pandemia, a gente começou o nosso canal no YouTube. É, porque a gente tinha mais tempo antes. É, a gente tava com muito mais tempo sobrando. A gente pensou, mano, vamos trabalhar num projeto junto aí, vamos aprender um negócio junto, né? Fazer um projeto de parceria. Porque a gente só jogava videogame junto, né? Então, é bem maneiro fazer essa experiência, hein, né? E agora que eu tenho muito mais tempo livre com a Rafa, produzir um conteúdo junto, é bem maneiro, tá bem divertido. E deve ter muita gente aí de home office também que tá usando o tempo de forma bem mais criativa, mais produtiva que a gente, tá vendo vários frutos, cara. Essa galera aí jamais vai voltar pro home office. Claro, tem a galera que não tem escolha, né? Mas a galera aí do trabalho especializado, que pode optar por mudar de empresa, e agora que tem bem mais opções de empresa oferecendo a modalidade de home office, eu acho que a galera vai mergulhar valendo. Eu acho que esse é o único novo normal que eu aceito, tá ligado? Porque tem aquela vibe do novo normal de usar máscara, e agora a máscara vai ser pra sempre. Novo normal usar máscara. Novo normal, sim, como é a distância entre o teu e o teu filho. Tipo, o que novo normal é esse, tá ligado? Eu não quero esse normal. O novo normal pra gente que é avanço tecnológico e home office. É isso aí, novo normal. Nice. Galera, obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha pra ajudar o vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar o canal. Até o próximo vídeo, Valoflos. Valeu!